Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu cantinho verde, gente, da minha varanda que eu sou apaixonada. Vamos começar por aqui, que eu tenho essa folhagem belíssima, que é o cingone. Pode ser cultivado em vaso, pode ser cultivado como pendente, como forração, vai muito bem. Pendente, gente, é porque ele vai, ó, fazendo isso, ó, pendendo, só você pendurar ele que vai ficar bem bonito. Tenho também o cafezinho de salão, ó, que também é uma folhagem muito bonita pra você ter aí na sua varanda colorida. Tenho o lírio da paz, olha só, gente, que brilho que fica a folhagem depois de uma rega maravilhosa. Toda vez que eu rego as plantas, gente, eu rego as folhas. Isso é importante pra poder tá fazendo a limpeza, né, pra poder manter elas hidratadas. Além disso, o lírio da paz é uma folhagem que precisa de umidade pra manter hidratada. E sempre quando eu faço a rega que eu terminei de fazer agora, eu rego bastante as folhas pra poder tirar a poeira. E fica lindo demais, gente. Você que tá precisando de um replante, porque tem tanta muda nesse vaso, que vocês não tem noção. Olha só, olha como tá cheio. Preciso fazer o replante dele, colocar uma muda em cada vaso, mas ele tá bem bonito. Aí aqui em cima eu tenho esse ripsalis aqui. Esse daqui também, gente, é um ripsalis pendente, porém esse daqui não é igual a esse, são diferentes. Esse daqui já é mais, ele é mais compacto, esse daqui já é mais aberto, já é mais esparramado. Já tem esses galhos assim, caindo, ó, como esse daqui. Olha só, mas ele também é bem bonito. Aí voltando aqui nesse cantinho, eu tenho a minha maranta Brasil, que é uma folhagem que eu amo, que é essa maranta. Muito linda, facinho de cultivar. E fica esse esplendor, tá aqui brilhante no meu cantinho verde, gente. Muito bonito. Aí aqui eu tenho essa plantinha aqui, que se eu não me engano é uma espécie de cacto, mas eu ainda não identifiquei ele. Aí aqui eu tenho outro ripsalis, ó, olha só como ele é bem esparramado, espojado, ele vai criando galho assim, vai ficando bem, ocupa espaço. Essa é a palavra, essa daqui é uma planta que ocupa espaço, porque os galhinhos vão pendendo e vão crescendo. Aí aqui embaixo eu tenho, se não me engano, gente, essa daqui é uma espécie de dracena, mas eu não tenho certeza. Aqui eu tenho outro lírio, olha só que coisa mais linda depois de uma regra, gente, como elas ficam bonitas. Aí aqui eu tenho esse vasinho com lírio, tenho os meus dois vasos com a minha costela de adão, que eu amo essa planta. Essa folhagem aqui é um espetáculo, fica bem bonita pra poder tá, a gente tá colocando a nossa varanda, ó. Também, gente, é uma folhagem que ocupa espaço. Se você quer ter ela aí na sua varanda, tem que ter um pouquinho de espaço, porque ela requer espaço e fica linda. Aí aqui em cima eu tenho essa pendente, que é outro cingone, olha como ele tá bonito. Aqui ao lado eu tenho a minha peperômia escândalos variegata, essa daqui é a verde, olha que escândalo de bonita que tá essa peperômia. Gente, enorme, tá com flor, que é essa hastezinha aqui, que é a floração dessa peperômia e tá bem bonita. Olha só, gente, como ela fica linda demais. Aí aqui embaixo eu tenho outro cafezinho de salão, tem uma espadinha, tem um ripsales ali no fundo e tão bonito, gente. Essas plantas aqui eu cultivo pegando muita claridade, porque essa varanda pega muita claridade, porém sol não pega. Aí aqui, gente, tem o amaranta cinza, olha como é lindo o detalhe dessa folhagem, gente. Como a gente dá um banho nas nossas meninas, faz elas ficarem lindas e rejuvenescidas, nada melhor. Olha só como elas ficam maravilhosas, depois de uma rega abundante. Olha só como elas ficam bem bonitas. Aqui tem um pé de outro lírio, olha como ele tá bonito, olha só, gente, o brilho dessa folhagem. Só faço isso, gente, pra poder manter as plantas limpas, eu jogo bastante água nas folhagens e elas ficam bonitas demais, gente. Aí aqui em cima eu tenho esse outro ripsales, ó, pendente. Aí aqui embaixo, gente, tem o meu vasinho que tá com as minhas amioculcas. Se eu mostrar pra vocês como tá a evolução. Olha só, gente. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Olha só, dando raizinho, gente. Que coisinha mais fofa. As folhinhas que eu coloquei aqui, porque tinha uma haste grande, não sei se vocês lembram, mas aí o que que acontece? Caiu esse vaso e a haste quebrou. Aí eu tive que cortar as folhinhas e colocar aqui pra enraizar. Aí tá brotando, gente. Tá essa lindeza aqui. Vamos aguardar, depois eu mostro pra vocês como vai ficando. Mas elas tão bem bonitinhas, olha só. Deixa eu ver se tem mais alguma brotando aqui. Olha só, gente. Coisinha mais fofa. Aí vamos aguardar, gente. Depois eu mostro pra vocês. Aí aqui eu tenho o meu lírio. Isso daqui é de duas flores, gente. Olha só que coisa mais maravilhosa. Como Deus é maravilhoso nas suas criações. Olha que lindeza. Vai ser rosa bem clarinho. E ainda tem duas folhas, duas brácteas, né? Que é uma folha modificada, bem bonita. Olha só. Aí aqui eu tenho meu abacaxi roxo, né? Também conhecido como abacaxi ornamental, porque ele tem esse verso roxo e a parte de cima verde. Olha só como ele é lindo. Esse daqui, gente, também é conhecido como abacaxi roxo, porém ele é diferente. A parte do cima é verde e o verso que é roxo. Mas também é conhecido como abacaxi roxo e fica lindo. Aqui eu tenho minha árvore da felicidade. Olha só como ela tá linda. Olha só. A folhagem dela tá bem bonita. Aqui embaixo eu tenho um asparco, que é uma mudinha. Aqui eu tenho mais lírio. Não, lírio não. Antúrio. Olha só como ele tá bonito. Olha, gente, que folhagem lindíssima que tem essa planta. Olha só. Tá com flor. Olha só outra florzinha aqui. Essa parte aqui, gente, já pega um pouco mais de claridade. E também sol. Aqui eu tenho a portulacara afra. Tenho essa cicactozinha aqui, que se não me engano é opuntia. Aqui eu tenho mais portulacara. E eu vou finalizar aqui com os meus coleus, gente. Que eu amo esses coleus. Sou apaixonada nas variedades, ó. Coisa mais linda. Detalhe lindo que tem essa planta, gente. Eu amo esse cantinho aqui por causa disso. Porque é tanta cor nas plantas, né. É cada detalhe um mais lindo que o outro. Que deixa a gente encantada. Olha só esse coleus aqui com essa cor belíssima. É assim, gente, que eu cuido das minhas plantas. Quando tá muito calor, eu tenho que regar mais vezes. Porque duas vezes já não é mais suficiente. Agora entramos aqui num período de seca e quente demais. Hoje mesmo fez 33 graus. Então, aí a gente tem que ter um cuidado redobrado com as nossas plantinhas. Pra elas não murcharem. E não acontecer a desidratação. E eu reguei elas. Agora elas vão ficar aqui bonitas e felizes. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo aqui. O meu cantinho verde. Dedico essa flor aqui a todos vocês. Gratidão. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.